O Melhor Lugar do Mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém vidroso O Melhor Lugar do Mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio que se faz O amor descompromisso Bebe, bebe, bebe dentro de um abraço Tudo mais já está dito O Melhor Lugar do Mundo É aqui É dentro de um abraço É por aqui Num abraço a gente encontra Tudo que a gente sofre Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço se encontra Não encontra Não encontra Não encontra Para chegar ou na família Vem para chegar ou na família A tristeza ou da alegria Tudo o que a gente sobe Vai ficar normal Um abraço se dissolve Essa lua se vê O que se espera Se manhã A tristeza ou da alegria Um abraço a gente Vai dar A tristeza ou da alegria Um abraço a gente A tristeza ou da alegria O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Pra alguém apaixonado Alguém vidroso